Carlão, mestre, você vê essa queda do dólar como estrutural? A elevação da taxa de juros tem correlação com a queda do dólar? A elevação da taxa de juros é uma coisa um pouco mais vinculada ao médio e longo prazo da evolução da economia brasileira. Aquilo não reage diretamente vinculado ao dólar. Ela acaba sendo afetada pelo dólar no sentido de que o dólar acaba resultando, muitas vezes, em inflacionamento das coisas no Brasil e aí você tem mais um fator para lidar de pressão inflacionária por causa da moeda estrangeira. Mas o juros é definido muito mais com uma visão de para onde está a longo prazo a curva de juros, até porque eu aumento a curva de inflação, até porque eu aumento os juros agora, aquilo ali vai levar um tempo para ter efeito na economia, para daí sim ter o nível de efeito com medicamento. Então assim, o dólar tem efeito nos juros, mas não é imediato, não é a queda agora que vai fazer com que os juros caia no futuro. Aquilo ali começa a moldar as pressões inflacionárias médio e longo prazo. O dólar caindo reduz o custo de uma cassetada de coisa que a gente tem aqui dentro, o dólar subindo aumenta o custo de uma cassetada de coisa que tem aqui dentro. A gente é um país com a questão, por exemplo, de commodities sendo precificada em dólar e a gente exportador, a gente vê o efeito, por exemplo, que a subida do dólar tem na carne bovina aqui dentro, certo? Então a gente vê claramente ali uma pressão inflacionária do dólar e isso tem que ser levado em consideração com a cesta de produtos como um todo, que é medida pelo IPCA, porém, entretanto, todavia, se não me engano, a pressão é diretamente proporcional, de modo que o dólar sobe, a inflação sobe, o dólar cai, a inflação cai. Eu acho que é mais exposto a dólar de forma negativa do que positiva no que tange ele subindo, pressionar a inflação. Com relação a ser estrutural, eu acho que eventualmente o dólar tende a ter um arrefecimento. Nesse momento, eu acho que acontece por questões pontuais. Nesse momento, eu acho que acontece porque a gente perde um mercado emergente para investimento, que é a Rússia, que deixa de ser um lugar onde você pode alocar capital, que tem moldes de mercado emergente parecidos com o do Brasil, e aí vagamente parecidos, mas ainda assim, quando você pensa mercado emergente, você pensa China, Brasil, Rússia e por aí vai, e aí você tem uma fuga de capital para cá, de um pedaço desse capital que seria alocado naquele país. Além disso, você tem um juros que está consideravelmente mais alto, que permite fazer carry trade, pegar o dinheiro emprestado nos Estados Unidos ou em países que têm um juros mais baixo, jogar para cá comprando o real e alocar nos juros aqui, ganhando justamente a diferença entre o que eu pago de juros lá fora e o que eu ganho de juros aqui, que é uma diferença considerável. E isso daí pontualmente faz com que a gente tenha um arrefecimento desse dólar. Eu acho que independente disso, a gente tem um contratado estrutural futuro, que é o quê? Quando você começa a ter, que aí não é dólar versus reais só, é dólar em geral, quando você começa a ter um momento de arrefecimento de riscos globais, redução de pandemia virando uma endemia, a possível parada dessa guerra na Ucrânia, você começa a ter uma demanda menor por títulos que sejam mais seguros, ouro, dólar e por aí vai, e você começa a ter uma demanda maior por yield, por ganho e um pouco mais de risco. E aí você novamente deve ver mais capital indo na direção de mercados que não são tão arriscados, mas que têm uma possibilidade de ganho forte, que é o caso justamente do Brasil. Então acho que nesse momento o arrefecimento do dólar é muito mais pontual, mas eu acho que a gente tem para o futuro contratado um que sim é estrutural, justamente vinculado à redução, arrefecimento do risco global. Exatamente. Exatamente.